E agora que as festas vêm chegando, depois de casamento, formatura, natal, a gente sempre tem uma festa especial. Por isso que eu tô te trazendo aqui ao Bazar Roupa de Festa, onde você vai comprar roupas com tecidos importados, veludo alemão, tafetá, renda guipir, lurex, tudo feito aqui no Brasil com preço muito acessível pra você poder comprar e literalmente fazer uma festa. Quer ver o que eu separei pra você? Muita roupa legal. Inclusive, eu montei alguns conjuntos, mas você pode comprar as festas separadamente. Eles têm muita quantidade, mas você tem que correr, porque com o preço que eles estão fazendo, não vai dar pra segurar. Dá só uma olhadinha aqui. É um vestido longo, com uma fenda lateral, que tá o máximo, né? Veludo alemão, com preço muito irresistível. Três parcelas de R$ 33,90. Ó, é preço sem intermediário. Aqui eu formei o conjunto. A saia de lurex, né? Toda rendada, mais o corpete que você já viu. Três parcelas de R$ 60,80. Gostou? Tem mais, tem muito mais pra você. Quero mostrar esse exemplo aqui. A saia e o corpetinho. A saia, ele é de um setinho bordado, que ele tem um brilho muito especial, mas o corpete entrafetar. Três parcelas de R$ 57,90. É preço de venda. Você paga muito mais barato do que você for alugar uma roupa por aí pra ir a uma festa, não é verdade? Então não pode perder, não. Mulheres, venham porque eles querem vender. Se você quer comprar, nós vamos unir o útil ao agradável. De segunda a sábado das 10 da manhã às 10 da noite, domingo das 10 até às 6 da tarde, na Rodiana 161 Perdizes. O telefone 3873-3225. Bazar, roupa de festa, não dá pra perder. Bazar, roupa de festa, não dá pra perder.